Sou a Rosane, né? Eu vim de uma família de mulheres guerreiras. Fui criada no agro. Tenho 26 anos de casado, né? Tenho dois filhos maravilhosos. Nós casamos em 94, aí em dezembro, em janeiro, eu nem um mês de casado. Nós chegamos aqui de noitão e não tinha ninguém, né? Eu não conhecia ninguém aqui. É eu e meu esposo, né? Sem estrada, nunca tinha vindo. Mato, mato, mato. Chegamos, meia-noite aqui, chuva, chuva, chuva. E foi muito difícil. Não tinha telefone, não tinha estrada, não tinha hospital. Era eu e meu marido sempre, companheiro nós dois. Criamos nossos filhos aqui. Solidão. É muito triste, né? Quem era criado numa vida classe média, principalmente eu e minha irmã junto, né? E ficar... nunca tinha saído longe de casa. Esse trator aqui, vieram do sul. Foi o primeiro trator do meu sogro. Olhando esse trator, a gente lembra do esforço do meu sogro pra trazer os filhos pro Mato Grosso, pro Goiás, depois pro Mato Grosso. Pra nós irmos visitar os nossos pais, demorava até um ano, a seis meses. É quando passaram os tempos, a gente cada vez fomos aprendendo, evoluindo. Aí meu esposo deu abertura pra me ajudar ele. Fomos parceiros, né? Que não é qualquer homem que deixa. Ainda bem que hoje em dia tá mudando muito esse conceito, né? E aqui, não. Nós somos parceiros. A gente tem um companheiro pra vestir a camisa. Porque se não tiver um ou outro pra ajudar... Nós estamos indo lá olhar a coleta do milho. Mãe, quanto que falta pra colher? Acho que falta uns 40% pra colher ainda, filha. Até semana que vem acho que termina. Se Deus quiser. É muito gratificante pra mim ter essa criação que eu tive de não ter essa diferença entre homem e mulher. Minha mãe desde criança e meu irmão... Se um tava lavando a louça, o outro tava secando a louça. Se um tava varrendo, o outro tava passando pano. E sempre foi assim. Hoje em dia as mulheres é parceiro do marido, né? Ou na fazenda ou no escritório, né? Então, eu peguei do lado meu esposo. E o que puder fazer, não vejo nenhuma diferença. Homem com mulher. Falta gente pra no caminhão, eu vou no caminhão. Precisa levar um trator, buscar, levar. O que precisar... Nós dois, um ajuda o outro. Nós somos uma família. A mulher ou o homem tem que saber de fazer tudo. A gente até brinca lá em casa que sem ela ele fica perdido. Eu quero dar exemplo aos meus filhos. Na agricultura é o nosso sustento, né? E eu mostro pra eles que eles têm que vestir a camisa do agro. Eu acho que nenhum deles vai seguir o nosso ramo. Porque os dois fazem medicina. Mas eu mostro pra eles que daqui vem o sustento. Só tenho que agradecer a Deus, né? Nós ter vindo de Mineiros, né? Pra cá. E criamos nossos filhos. Só tenho um orgulho muito grande. Porque nós fomos lutadores. A força de nós dois. Um ajudava o outro. Um quando tava triste, o outro... Não faria tudo de novo. Não arrependo nada que eu fiz. E meu marido sempre foi um companheiro, parceiro, né? Que eu amo muito. Se fosse me casar hoje, casaria de novo com o mesmo marido. Eu fico feliz. Eu tô nessa área. Já há 26 anos com meu esposo. Cada dia aprendendo mais. 26 anos de muito esforço. Sofrimento. Tudo foi pra nós. Nada foi fácil. Até hoje não é fácil. Mas com muita luta. Eu e ele. Junto. Casal. Que se não fosse eu e ele junto. Nós dois abraçarmos a nossa causa. Nossa luta. Não dava conta. Tudo vale a pena. Eu sou feliz. Gosto do que eu faço. No agronegócio. Tem que respeitar. Porque a mulher veio pra somar. Muita história. Muitas lutas. E muita felicidade. Orgulho de ser agro. Tchau.